O Senhor está falando e Ele está alertando a Venezuela para observar um dia nacional de arrependimento e trazer todos os líderes juntos e decretar um dia nacional de arrependimento e convidar os dois profetas do Senhor para conduzi-los diante do Senhor. Organizem um dia de arrependimento e convidem todos os líderes e arrependam-se diante do Senhor para que o Senhor possa restaurar a Venezuela. Este é um toque de alerta vindo diretamente do céu, um grito de alerta de Jeová e Aue para a Venezuela. O Senhor está comandando um dia nacional de arrependimento para que Ele possa restaurar o povo. Então eles continuaram, pastores da Venezuela que estão ouvindo, por favor organizem um dia de arrependimento e tragam o seu presidente e alerte os líderes da nação. Convida-os e então convidem estes dois profetas do Senhor para conduzi-los diante do Senhor e restaurar aquela nação. Caso contrário, ficará pior. Os dois profetas do Senhor viram o Senhor ferir o país da Venezuela com outro nível de juízo. Obrigado.